O seu Baltazar é aposentado e depende do transporte coletivo para se locomover. Mas há cerca de três meses, ele foi vítima de um criminoso. A carteira dele, com documentos e 800 reais, foi furtada na saída do terminal urbano. Três caras conversando, depois a mano morreu, tirou e não vi. 800 reais. Levou a carteira do senhor? Levou. O que o seu Baltazar passou não é exceção. No último domingo, um adolescente de 14 anos foi flagrado furtando dinheiro do caixa de um ônibus. Um vigilante do terminal viu a ação e conseguiu deter o menor até a chegada da polícia militar. Ele aproveitou que estava sozinho e pulou a catraca e tentou furtar o dinheiro. Na verdade, ele furtou o dinheiro do ônibus, do caixa do ônibus, mas o motorista fechou. A porta traseira do ônibus, de forma que o menor não conseguisse sair. Então, ele jogou o dinheiro ao chão e logo o vigilante do terminal percebeu aquela movimentação estranha e já conseguiu segurar até a chegada da polícia militar. Segundo a agência reguladora municipal, diariamente são transportadas mais de 43 mil pessoas nos ônibus do transporte público de Anápolis. Isso significa que mais de um milhão de passageiros passam pelo terminal todos os meses. Segundo o batalhão de terminal da PM de Goiás, a redução de furtos no transporte coletivo da capital foi de 42% nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2022. Já os roubos reduziram 61%. Quem usa o transporte público tem medo? É muito sem segurança aqui. Não tem segurança nenhuma para a gente, nem dentro do ônibus, nem aqui do terminal. Dá medo? Dá medo? E como? A noite aqui ninguém pode andar. A senhora está aí indo para o transporte coletivo pegar um ônibus, mas eu vejo que a bolsa está apertadinha aqui. Por quê? Uau, tem medo, né? A gente se sente insegura. Tem que andar sempre alerta, né? Além do patrulhamento ostensivo, a polícia militar também utiliza a inteligência para coibir furtos, roubos e assaltos. E dicas de segurança sempre devem ser colocadas em prática. É necessário muita atenção e cuidado com seus pertences, né? Bolsas, celulares. Normalmente a gente orienta as mulheres a levar a bolsa na parte da frente, segurando a parte do zíper, onde fecha, onde tem a abertura das bolsas. E ficarem atentos aos próximos passageiros.